Qual é o menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio que marca 12h30? Pause aí, pensa nas alternativas... Já pensou? Bom, vou fazer aqui para vocês. O primeiro passo, pessoal, é colocar a hora aqui. Vou colocar o ponteiro dos minutos. Como é 30 minutos, vai estar aqui cravado no 6. E o ponteiro das horas, ele não vai estar cravado no 12. Quem se engana, né? Quem acha que ele está cravado no 12 aqui, vai dar 180. Não, ele andou um pouquinho também. Ficou na dúvida? Olhe o relógio. O relógio ponteiro vai te responder. E o menor ângulo é esse ângulo aqui. Sacou? Bom, eu sei que a volta inteira, se eu der uma volta inteira aqui, eu vou dar 360 graus. Só que o relógio está dividido em 12. 12 espaços aqui. E se eu dividir por 12, eu vou ter 30 graus cada espaço daqui. Então, eu sei que aqui mede 30, 30, 30, 30, 30 e esse espacinho que eu não sei quanto que vale. Mentira, eu sei sim. Por quê? Para ela dar uma volta inteira, tem que ter percorrido 60 minutos. Como ele percorreu apenas 30 minutos, ela deu metade aqui. Está certo? Então, esse cara aqui é metade de 30 graus. Beleza? Metade de 30 graus é 15 graus. E agora, professor, agora é só somar 30 mais 30 mais 30 que vai dar 90, 150, 165. Gabarito, letra C. Bacana, né?